Pra você que é game maníaco, olha só que oportunidade legal pra você comprar fitas de videogame com preço muito baixo, não é Regis? E não é só a criançada que gosta não, os adultos ficam loucos também. Olha só, eles trabalham com fitas semi-novas e novas, não é? Exato. Essa é uma linha de semi-novas pra Master e pra Mega. Tá saindo quanto, Regis? Saindo por R$ 299,900. R$ 299,900? Até aqui, tá? Agora descendo um pouquinho, você encontra duas fileiras que tem semi-novos da linha do Super Nintendo. A partir de R$ 599,900. A partir de R$ 599,900. O preço tá muito bom, você pode comparar por aí, aqui eles estão com preço muito campeão, tá? Agora pra lá, você encontra a linha de semi-novos de Nintendo. De Nintendo. Preço também baratíssimo. É pra aproveitar mesmo, tá? Subindo um pouquinho, você encontra game pra Mega Drive. Mega Drive. R$ 599,900. Até o Castle of Lugia. Agora o Sonic 2 tá saindo R$ 1.199.000. Exato. E cubra qualquer preço do mercado. Se você encontrar mais barato, traz o anúncio pra cá, porque eles estão cobrindo qualquer oferta. Agora na linha de Mega Drive, aliás, de Game Gear, vocês também estão cobrindo qualquer oferta. Qualquer oferta. Pra baixo, tem o quê? Você tem uma linha de Super Nintendo, os últimos lançamentos de Super Nintendo pra você. Criançada se liga nesse também, né? Exato. Agora virando um pouquinho, você encontra uma linha de Master. Novos também? R$ 399,900. R$ 399,900 é pra aproveitar. O preço tá muito bom, tá? A Mônica, dali pra lá? Um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro. Vem aproveitar então. A Evolution Games tá com essa promoção até sexta-feira que vem. Mas aproveita amanhã, domingão. Hoje, tá aberto hoje até as 18, não é, Regis? Até as 18 horas. Amanhã, das 10 até as 4 da tarde. Até as 4 da tarde. Fica aqui na Simão Álvares, 590 em Pinheiros. Telefone 816-3246. 816-0038. Evolution Games. Tá barato demais. Aproveita, hein?